Engenharia atuando em apoio à população. Militares garantindo a segurança de projetos de desenvolvimento nacional. Centro de instrução capacitando cada vez mais militares. Fique por aqui e você vai ver como o Exército Brasileiro cumpriu suas missões pelo país em mais um Destaques da Semana. O Exército prestou apoio à população prejudicada pelas fortes chuvas no município de Ubatuba, estado de São Paulo. Após o temporal destruir uma ponte na região, militares do 2º Batalhão de Engenharia de Combate realizaram o lançamento de uma passadeira para pedestres, beneficiando mais de mil moradores que se encontravam isolados. O Centro de Instrução de Guerra na Selva conduziu, esta semana, um estágio de adaptação à selva para 107 militares do Exército recém incorporados na área do Comando Militar da Amazônia e para integrantes de agências governamentais. O estágio incluiu instruções de procedimentos de sobrevivência e atuação operacional em ambiente amazônico. O Exército Brasileiro, por meio do Comando Militar do Norte, garantirá a segurança dos lançamentos de cabos de fibra ótica subfluviais entre os estados do Pará e do Amapá. A participação dos militares é um apoio ao Projeto Norte Conectado, uma iniciativa do governo federal que conta com a parceria do Centro Integrado de Telemática do Exército. A ação prevê 26 dias de viagem pelos rios da Amazônia, entre o Pará e o Amapá, para o lançamento das fibras óticas, trabalho que beneficiará mais de 2,5 milhões de habitantes da região norte do Brasil. Militares do destacamento de aviação do Exército do Comando Militar do Norte participaram do exercício técnico de adestramento organizado pela Força Aérea Brasileira para o cumprimento de busca e salvamento em cenário terrestre e ressuprimento aéreo, além de ações com a atuação da Polícia da Aeronáutica. O exercício baseou-se em um acidente fictício. O adestramento serviu para padronizar procedimentos e fundamentação doutrinária entre as unidades envolvidas. 11 cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras representam o Exército Brasileiro em uma competição internacional de patrulhas no México. A disputa reúne militares de mais oito países e traz modalidades como marcha, pista do combatente, pista de liderança, tiro de precisão com pistola, dentre outras atividades. A competição se estenderá até o próximo dia 17. A equipe de paraquedismo Os Cometas, formada por militares da Brigada de Infantaria Paraquedista, realizou uma exibição especial de salto livre durante as celebrações alusivas à data magna de Pernambuco e ao aniversário dos 487 anos do Recife. O evento foi prestigiado pela população na Praia de Boa Viagem, na capital pernambucana. A Brigada de Infantaria Paraquedista celebrou o Dia Internacional da Mulher com um salto exclusivo para mulheres paraquedistas do Exército, realizada na zona de lançamento da Base Aérea dos Afonsos. A atividade reuniu 30 paraquedistas e foi conduzida pelas mestres de salto Capitão Foster e Primeiro Tenente Ana. Atualmente, o Exército Brasileiro conta com 161 mulheres paraquedistas. Esses foram os destaques da semana. Acesse ainda o endereço eblog.eb.mil.br para conferir os novos textos do blog do Exército. Quer ficar por dentro do que o Exército faz? Inscreva-se no canal e acompanhe nossas plataformas digitais. Até a próxima!